E o Jota Malucelli jogando no Janguitão, ontem venceu o Toledo por 1 a 0, o gol foi marcado pelo Ceará, com o resultado o Jota Malucelli vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a exemplo do Londrina. Eu queria mandar um abraço aqui para o Rogério Corrêa e para o Reginaldo Araújo, encontrei eles no posto no sábado e eles apreensivo com a partida de ontem. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado lá no Jota Malucelli. Legenda Adriana Zanotto